Olá pessoal, Hacker Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra dar um alô pra vocês porque essa semana eu comecei a divulgar um link novo da minha página na plataforma chamada Apoia-se. O que é essa plataforma, né? É uma plataforma legal pra apoiadores de criadores de conteúdo, como eu e muitas outras pessoas que distribuem conteúdo no YouTube. É importante ver que vocês, nossa audiência e a galera que tá sempre junto aqui pode contribuir de alguma maneira pra que a gente continue criando esse conteúdo bacana. Criar vídeos é uma coisa bem legal, bacana. Eu achei uma forma bem legal de conseguir atingir mais pessoas, falar sobre o conhecimento que a gente tem, né? Distribuir mais conhecimento de valor, que eu acho que é super importante pra todos vocês. Eu sei que nem todo mundo tem condição de investir num profissional pra trabalhar pessoalmente com o seu cachorro. Então esses vídeos são a forma da gente poder instruir melhor, mais gente a alcançar, distribuir o conhecimento pra mais pessoas, né? Lógico que isso tem um investimento de tempo, de energia. Muitas vezes a gente dedica algumas horas criando os vídeos, editando os vídeos. Então, já que a audiência é legal, que vocês gostam bastante do meu conteúdo, por que não oferecer pra vocês a oportunidade de me ajudar? São três pacotes interessantes que vocês vão ter lá. Tem a contribuição mais simples, que é só pra vocês mostrarem amor e suporte ao meu trabalho. São 10 reais por mês, só pra vocês mostrarem como vocês gostam e aproveitam o conteúdo dos meus vídeos. Tem um outro pacote de 50 reais por mês que dá acesso a vocês. É o conteúdo exclusivo que só vai estar lá na plataforma do Apoia-se e tem também uma oportunidade de vocês pagarem 150 reais por mês e poderem ter uma consulta por Skype comigo por mês, que é bem mais barato do que normalmente eu cobro numa consulta por Skype mas é uma forma também de vocês poderem ter acesso não só ao conteúdo exclusivo mas também poder ter uma consulta comigo à distância, que vale muito a pena pra muitos de vocês. Então, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acham esse conteúdo que eu distribuo aqui um conteúdo bacana mostra o seu apoio aqui nessa plataforma vai fazer toda a diferença pra mim pra que eu possa investir mais, mais tempo no tempo e mais tempo em produção de vídeos e poder ter um contato ainda mais forte com vocês tá bom pessoal? Conto com o apoio de vocês o link tá aqui na descrição do vídeo quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários também, tá bom pessoal? Desde já agradeço a todos vocês um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo